E aí galera, bom dia! Como estão as coisas? Pessoal, início de Piracema aí Hora de dar aquela pausa no rio Dar um tempinho, parar de pescar, deixar os peixes desrofarem Cumprir a lei, né? E hoje eu vou estar indo ao rio, mostrar pra vocês aí como é que... Como é que está o rio Muita água aí pegou Já tirei do barco lá algumas coisas Daqui uns dias eu tiro o barco da água Dar uma restaurada também Pra preparar pra... Pra próxima aventura, né? E... Já tirei as grades dele E agora vamos lá no rio tirar a ceva, né? Que eu deixei lá no rio um camburão de água mineral De 20 litros É... Ele tava... Tava lá cevado lá com milho, mandioca Tá de treinada lá E agora é hora de retirar, deixar nada no rio, né pessoal? Bora aí, acompanha a gente, deixa aquele like E vamos conversando aí Bora lá Pessoal, aqui é o ponto Onde a gente deixa o barco Aquele carro já fica ali E o barco lá embaixo Olha a imensidão de água E a chuva aí galera, ó Acabou pegando aqui a casa do nosso amigo Jorge Derrubou o muro Derrubou o muro Ó Fica Uma sequência da chuva aí Chuva pesada Bora lá embaixo, lá tá mostrando pra vocês E aí Música E aí Música 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 Contemplar o homem fazendo da praia o seu leito Quantas vezes os pios da chuva cobriram o seu agostão Obrantando o pão nascido de cruzes pequenos Cara, cansativo Olha o paredão Toda vez que vem pescar é essa luta aí Descer aqui esse motor, equipamento de pesca Até aqui, depois tornar a subida hora que estiver indo embora Galera, o rio subiu demais, demais, demais O barco nosso Ficava cá embaixo ali Ainda tinha que descer mais Pra pegar o barco Pegou muita água Bora lá O barco tá peladinho Tirei as grades dele Agora bora lá, né? Tá sendo muita sujeira, ó galera Tirei as grades do que? Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera, chegamos aí no local do ponto. Deixei a ceva aqui, pegou muita água já. E aqui, agora é hora de tirar ela da água. Bora ver se a gente acha com facilidade ou vai demorar muito a gente achar. Olha, pegou muita água, viu, galera? Mas aqui, ó... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para o país aqui. Tem que ser com as duas mãos. Espera aí. Aê! Caramba! Achei! Trazer o barco aqui. É caramba, nada. Achei! 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 Ainda tem resto de milho aí, ó. Muita lama dentro. Reste um pouco de milho, galera. Achei! 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 E o galão. Poder dar uma limpada nele. Levar embora. E já preparar aí para a próxima pesca, né? Próxima pesca aí antes de... Já abri aí antes de começar a pescar. Vou vir tornar a fazer a ceva. Dessa vez vou escolher um lugar diferente. Descobri uns pontos ali que dizem que ceva lá é sucesso. Descartados. Aqui, ó. Isso aqui tudo é piauçu, ó. Fazer isso aqui, ó. Rasga o vidro todinho. Aqui também, ó. Eu faço pequenos furos aqui. Até uns maiores para poder sair o milho. Mas quando está rasgado assim, pessoal. É o próprio peixe que faz, ó. Aqui também, ó. O tamanho desse rasgo. Rasgou aqui embaixo. Já esse aqui não. Você quer aqueles galãozão de água de 20 litros? Como é que eu faço? Eu esquento a chave de fenda. Furo ele todinho. Esse galão aqui. Esse galão aqui já é mais difícil do peixe estar rasgando nele. Pode ver aí. Aqui não tem nenhum rasgo de piauçu nele. Só os furos que eu fiz. A ceva nele dura bastante tempo. Esse aqui também, ó. Bom demais. Tá fazendo a ceva toda furada aí, ó. Piauçu já não consegue rasgar ele, não. E a ceva dura bastante tempo. Uma poitinha também, né. A ceva permanecer lá no mesmo lugar. Vou dar uma limpada neles aqui e daqui a pouco eu volto com vocês aí. Aí, galera. Esses são os vidros. A poita aí que eu uso pra deixar os vidros lá no fundo d'água. E vale lembrar aí que o espírito da crise é esse, pessoal. Acabou a pescaria. Já tá sendo proibida aí a pesca. Cara, tira tudo que for do rio que vá poluir, que possa poluir. E leve pra casa, cara. Próxima pesca você chega, coloca tudo de novo, tenta pegar seus peixes. E segue, né. A vida segue. Ninguém fica no prejuízo. Nem a natureza e nem a gente. Quero mostrar uma coisinha pra vocês também. Pera aí. Aqui é a documentação que eu uso. A documentação aí que eu uso, expedida pela marinha, que permita eu trafegar com barco. Com essa documentação aqui eu posso conduzir embarcação. Embarcações aí grande, grande porte, viu. Essa daqui que eu mostrei pra vocês é original. A Xero que está lá em casa. Era pra ter trago elas, mas acabei na pressa pegando essa daqui. Sempre, sempre. Pra não dar boca de vaga pra vocês, igual diz meu colega. Pra não dar BO de documentação, galera. E de novo aí, agora tá tirando a carteirinha de pescador amador, né. Cara, pra não dar problema. Vamos pro rio aí com a mente tranquila. De que nenhuma abordagem você está garantido. Pessoal. Fiquem com Deus. Deixa o like. Esse foi o vídeo de hoje. Só pra mostrar pra vocês aí. Tirando a ceva como o rio tá, né. E também tentar conscientizar a turma aí de respeitar a piracema. E não deixar nada no rio que possa bagunçar. Deixa seu like. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Tchau. Tchau.